Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer o segundo vídeo sobre o Mandley. Pra quem não viu, vou deixar aqui em cima, aqui na descrição também, o primeiro vídeo que eu fiz que foi o contão do como é que faz pra marcar, organizar os textos, enfim, fazer pequenas anotações, esse tipo de coisa. Nesse vídeo, na verdade, vai ser o foco do Mandley, que é a questão das referências. O Mandley é, assim, tipo, principalmente o gerenciador de referências. Então, pra você organizar todos aqueles textos que você tem que ler, principalmente pra pesquisa, pra faculdade, pro mestrado, doutorado, assim, voltado pra vida acadêmica mesmo. Que a gente sabe que, nossa, a gente fica perdido com as leituras, a gente sabe como organizar, de que forma categorizar, de que forma citar e realmente organizar tudo aquilo, sabe? Você poderia fazer simplesmente uma tabela e tal, mas você tem que ter um lugar pra ter os seus textos e conseguir ler e tal. Eu acho que o Mandley consegue reunir isso de uma forma bem boa. Então, nesse vídeo eu vou explicar como eu uso ele pra organizar minhas referências e vou falar uma coisa que, nossa, que vocês vão adorar, que vocês sempre me perguntam, que é como utilizar a questão dessa referência no Word. Então, quando você tá escrevendo um trabalho, utilizando o Word, né, você consegue citar e fazer as referências de forma automática, sem ficar se preocupando com a BNT, com a APA e tal, com essas regrinhas de formatação, de citação, porque ele faz automaticamente pra você. Então, no final ele gera aquela lista de referências, sem você precisar fazer nada, sem você ficar se preocupando, não acrescitei um texto, não fiz referência dele no final, não sei o que, não precisa disso. Ele faz tudo isso por você. A única coisa que você tem que fazer é preencher direito os dados. Então, isso que eu vou ensinar hoje pra vocês, como é que eu faço, quais são as coisas boas, quais são as coisas ruins, o que funciona e o que não funciona, pra tentar ajudar nessa vida acadêmica que, né, já é tão difícil, por que a gente não facilita as coisas que podem ser facilitadas? Então, vamos lá. A partir de agora eu vou filmar a tela do computador. E não se esqueça, qualquer dúvida que vocês tiverem, se deixar nos comentários que o último vídeo vai ser só tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Gente, então no último vídeo eu mostrei pra vocês como faz pra ler o PDF, enfim, marcar direitinho aqui, fazer notas e tal. Eu disse que nesse vídeo eu ia explicar melhor pra vocês esse lado direito aqui das informações e é isso que eu vou começar fazendo hoje, tá? No último vídeo eu expliquei que você pode ou importar um PDF direto, então pegar do seu ou da sua pasta de arquivos e jogar aqui, e quando você faz isso, ele vai tentar, o Manley automaticamente vai tentar ler as informações, então, por exemplo, esse arquivo aqui eu joguei pra cá, ele é de uma revista grande, enfim, de fora do Brasil e tal, eu joguei pra cá, ele tá bem formatadinho, o Manley automaticamente já conseguiu puxar todas essas informações, selecionar que é um artigo de revista, quem é a autora, qual é a revista, ano, volume, consegue pegar isso tudo direitinho. Nesse caso ele não tem aqui o dó e tal, mas geralmente quando tem, ele pega melhor ainda, mas nesse caso pegou, enfim, bem direitinho. Não tem palavras-chave do autor, porque aqui não tem mesmo, né, nesse artigo não tem mesmo, mas enfim, conseguiu pegar, puxar todas as informações direitinho. O que acontece? Alguns arquivos você vai jogar pra cá e você vai ver que ele não vai fazer isso. O primeiro motivo é que alguns realmente podem estar em outra formatação, ele não vai conseguir ler direito e tal, enfim, esse aqui ele conseguiu pegar bastante coisa, por exemplo, mas não pegou o resumo, né? Então aqui você poderia simplesmente colar essa parte do resumo e colar aqui, tá bom? Copiar e colar, vai ficar aqui direitinho, não tem palavras-chave mesmo, então aqui também não teria nada. E, enfim, tem como fazer esse tipo de alteração também, isso tudo é preenchível, tá vendo? Ele vai tentar fazer automático, se ele não conseguir você faz manualmente, tá bom? O tipo de documento que ele realmente não vai conseguir pegar nada, obviamente, são documentos que são escaneados, então esse daqui, por exemplo, como eu disse no outro vídeo, que não dá pra marcar direitinho assim, sublinhão, não sei o que, marcar a mão, né, com essa ferramenta aqui, enfim, mostrei o outro vídeo pra vocês, esse tipo de documento, ele realmente não tem nem como pegar as informações, porque ele não faz a leitura OCR do documento, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer assim que você colocar um documento aqui é ver o que ele puxou de informação e ver se estão corretas ou não. No caso aqui, ele pegou o nome do PDF mesmo, do PDF que a professora me mandou, que no caso coincide, né, com o nome desse artigo mesmo. Aqui, por exemplo, eu vou só apagar aqui esse número 1 e apagar aqui PDF. Já conseguiu ler que é do Arie, o texto, o autor, de alguma forma, ele conseguiu entender isso. Não tá escrito aqui que é 1981, então eu vou colocar aqui. Caso você não tenha essas informações no arquivo, você tem que pesquisar na internet mesmo, ver, enfim, de alguma outra forma, tá? Página também eu posso colocar é 156, que é aqui, a 164, 164, tá? Então, isso eu consegui preencher. Você não precisa preencher tudo, tá? Isso é uma coisa que eu já tinha preenchido também antes. Isso é uma coisa muito importante. O que você realmente tem que preencher? O tipo de arquivo. Então, isso daqui é o quê? Ele é um capítulo de um livro, claramente é um capítulo de um livro. E aqui tem muitas opções. Caso você não ache a opção que você quer, você coloca aqui essa opção aqui, que é um genérico, enfim, que ele vai ter maioria das informações. Mas pra cada um que você coloca, ele vai mudando as opções que tem aqui, tá vendo? Isso que é muito legal. Então, se eu colocar aqui, seção de livro, por exemplo, ele vai adicionar o nome do livro aqui. E aí, no caso, eu tenho que pesquisar aqui a história social da criança e da família. Pronto, porque aí na referência ele vai conseguir pegar isso direitinho. Isso que é importante. Quanto mais coisas você colocar aqui, mais bem preenchido tiver, melhor vão ser suas referências. No caso, se você usar BNT, enfim, vai depender, né? Por exemplo, pra livro tem que colocar o nome do livro, o nome do capítulo, as páginas eu não tenho certeza. Enfim, é bom ter também, né? Porque se você for citar alguma coisa também, enfim, é bom ter o número de páginas também. Sempre é importante isso, você olhar do lado direito dos artigos e ver o que tá preenchido e o que não tá. Uma coisa muito legal é que você pode pegar também sites da internet, né? Então, por exemplo, isso daqui foi uma reportagem que eu peguei desse site Meio e Mensagem. Tá até feio aqui, né? Vou até tirar isso daqui, pronto. É que o nome dessa reportagem é quem são usuários do YouTube no Brasil, do site Meio e Mensagem. E isso daqui é o quê? É um artigo? Não, é uma página de internet que eu realmente acessei nesse momento e peguei essa informação de lá. Então, quando eu coloco aqui web page, depois quando eu for lá pro Word pra vocês verem o que vai acontecer, vocês vão ver a importância de eu ter colocado essa informação aqui que foi web page. Colocar a data de acesso, tudo direitinho, tá bom? A única coisa que realmente nunca vai estar preenchida é essa parte aqui de tags. Essas tags aqui, na verdade, é você que preenche, é o que fica aqui na esquerda, que eu já até expliquei um pouquinho pra vocês no outro vídeo, eu acho. Enfim, você pode selecionar os arquivos que você quiser, que falem do mesmo texto, do mesmo assunto, e você, enfim, junta todos numa categoria só, entendeu? Então, isso é bem legal também e não é algo que você faz, não é algo que o Manley faz sozinho, né? Por você. Então, o que ele preenche, geralmente, é a parte dos autores, né? Das palavras-chave dos autores. Deixa eu tentar achar aqui pra vocês um que esteja preenchido direitinho. Ah, deixa eu limpar aqui. Então, aqui, por exemplo, nesse artigo aqui, ele tem as palavras-chave. Essas palavras-chave, elas ficam aqui, tá bom? Isso daqui, claro, não vai servir nada pra sua referência bibliográfica que você vai criar lá no Word, mas vai servir pra você catalogar e pesquisar aqui, enfim, a palavra-chave específica, esse tipo de coisa, tá? Então, agora, eu vou mostrar pra vocês como faz a parte, realmente, da instalação do plugin no Word, tá bom? E a primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui em Tools, e, no caso de vocês, não vai estar assim, desinstalar, vai estar instalar, tá bom? Então, vocês vão apertar aqui pra instalar o plugin do Word. É muito simples, essa instalação demora, tipo, 5 segundos, e vocês vão ver que, enfim, não precisa nem explicar aqui pra vocês, eu tô com medo de desinstalar, depois, esse arquivo que eu tô trabalhando agora, ele dá ruim, então, por isso que eu não vou desinstalar e instalar com vocês, mas, em real, é muito, muito simples. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode falar comigo lá no Instagram, que eu ajudo, tá bom? Então, vocês vão instalar, e, provavelmente, vocês vão ter que reiniciar o Word, se ele já estiver aberto, tá? Fechar e abrir de novo. E, assim que vocês abrirem o Word, depois de instalarem, vocês vão vir aqui em Referências, e vocês vão ver que existe uma nova aba, uma nova parte aqui na parte de Referências, uma nova sessão, que é a sessão do Mandley. Isso que é importante de vocês verem se tá aqui. Se estiver aqui, é porque a instalação foi bem sucedida, tá bom? Assim que você instalou, conferiu aqui no Word se tá certinho, você vai escolher qual é o seu formato de citação que você vai querer, né? Qual regra você vai usar e tal. E, pra isso, você vai vir aqui em View, Citation Style, né? O estilo de citação. Então, alguns já vêm baixados, tá? Então, enfim, não conheço direito quais são, conheço, sei lá, a APA, que é de Psicologia, e a BNT, que várias humanas, enfim, usam aqui no Brasil. Então, a BNT, ela não vai tá aqui nessa listinha. A minha tá porque eu já baixei, tá? Ela não vai tá aqui nessa listinha. Vocês vão ver aqui embaixo, em More Styles, que é mais estilos. Tem umas coisinhas chatinhas em inglês aqui no Mandley, mas eu acho que depois de usar durante um mês, assim, mesmo que você não souber muito inglês, dá pra conseguir usar direitinho, sabe? Não tem nada, não sei, não tem muitas frases grandes e tal, geralmente é só umas palavrinhas assim mesmo, eu acho que dá. Qualquer dúvida, como eu disse, é só perguntar pra mim lá no Insta que eu ajudo vocês, tá bom? Abriu essa parte de citação, vocês vão vir aqui em Get More Styles, porque essa parte primeira são as fontes, as fontes não, as referências, as citações, os estilos de citações que já estão instalados no seu computador. Você vai vir aqui em Get More Styles e você vai pesquisar. Você pode pesquisar a BNT, mas, como vocês podem ver, tem 30 milhões e tem umas específicas de algumas faculdades. Você pode até ver se da sua faculdade tá aqui. Mas eu prefiro, ao invés de colocar a BNT, escrever realmente associação brasileira, blá, blá, blá. E aí vocês podem ver que já vai tá aqui. A opção que eu uso é essa daqui, dessa Juliana. Não sei quem é, mas sei que é que eu uso e que funciona pra mim, tá? Então, assim que você achar essa daqui, é só escrever associação ao invés de escrever a BNT. Você vai colocar pra usar esse estilo, tá bom? Vai instalar um segundo, como eu disse, e vai usar esse estilo. Aí aqui tá selecionado esse, tá vendo? Porque esse que é o que eu vou usar. Pra vocês conferirem se tá tudo certinho, como eu disse, volta lá no Word e vê aqui em Style se tá selecionado a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se tiver selecionado, é porque tá tudo certinho. Você já pode começar a parte legal, que é realmente usar essa facilidade, tá bom? Agora chegou a parte legal, que é o que todo mundo tá esperando, que é realmente como usar isso aqui no Word, né? Depois de estar tudo instalado, tudo preenchido direitinho lá no Manly, você vai vir e escrever seu texto normal, enfim, tudo direitinho. Você vai fazer o seu artigo, o seu texto, o seu trabalho, como você faria normalmente. E o que vai acontecer é, tá? Escrevi essa frase aqui, ah, começaram vários estudos que apontavam que as crianças, que a televisão influenciava as crianças serem violentas e tal. Escrevi isso. No caso, eu coloquei esse XXX aqui só pra eu saber que esse é o lugar que eu quero colocar as minhas citações, tá bom? Às vezes eu até faço isso no texto mesmo pra colocar depois, pra eu não esquecer. Mas, é, coloquei aqui agora só pra lembrar de colocar pra vocês. O que que eu vou fazer? Eu vou apagar isso, obviamente, né? Enfim, só pra, isso foi só ilustrativo. E eu vou, é, escolher qual é o artigo que fala sobre isso, né? Enfim, fazer a citação como eu faria normalmente. Aqui eu escreveria, sei lá, Silveira. Silveira 2000, entendeu? Eu escreveria isso. Ao invés de eu fazer isso manualmente, eu vou vir aqui, inserir citação, e vou pesquisar a citação que eu quero, o artigo que eu quero, ou pelo nome do autor, ou pelo título do artigo do livro, ou pelo ano, tá? No caso, eu geralmente faço pelo autor. Então, eu vou escrever aqui o nome do autor que eu quero, da autora. No caso, é essa daqui. E vocês estão vendo? Tá preenchido direitinho. Tem três autoras nesse artigo, tá? Eu vou apertar em cima. Assim que eu apertar, já vai vir pra cá. Eu posso continuar fazendo isso se eu quiser. Então, se, por exemplo, vários estudos. Eu quero colocar vários estudos, eu posso continuar e colocar, sei lá, Piaget, não sei nada a ver, né? Mas, enfim, colocar aqui também outros artigos, tá? No caso, eu não quero. Então, eu apaguei. Vou deixar só esse mesmo, que é o que eu quero, e vou dar ok. Pronto. Dei ok. Acrescentou aqui o nome das três autoras, e o ano, automaticamente. Viu? Como é fácil? Muito simples. Vou fazer de novo pra mostrar pra vocês. Isso daqui, por exemplo. Estudos apontam. Que estudos que apontam? Vamos lá. Vamos apagar isso. Inserir. Vou escrever o nome da autora que eu quero. Essa daqui. Vou dar ok. Pronto. Inseriu. No caso, esse artigo tem mais de três autoras, por isso que tá esse E.O. aqui. Enfim, quem já trabalha com isso já sabe, que é assim que fica quando tem mais de três autoras na BNT. E pronto, gente. Já tá inserido. Outro jeito também que vocês podem fazer é inserir citação, e ao invés de vocês já digitarem aqui quem vocês querem, vocês podem apertar aqui, go to Manley, achar o artigo por aqui. Então, sei lá, eu quero esse artigo aqui. Eu aperto aqui em citar, aqui em cima. Tá vendo? E aí já vem aqui também. E aqui foi um bom exemplo pra mostrar pra vocês. Por exemplo, ó. Tá vendo essa autora aqui? Coloquei ela aqui, é a mesma autora daqui. Aqui tá com esse A+, que aqui não tá. Esse A tá preenchido errado lá no Manley, provavelmente. Eu tenho duas opções. Uma eu posso só simplesmente apagar por aqui, tá? E ele vai aparecer essa mensagem aqui. Se eu realmente desejo editar essa citação manualmente. Se eu falar que sim, ele não vai me deixar mais editar por aqui, que eu poderia. Então, enfim. Essa é uma opção também, se quiser resolver mais rápido. Mas o melhor é você ir até o Manley e resolver isso. Então, vamos lá. Vamos achar esse artigo aqui no Manley. No caso, é esse daqui. Ó, vou vir aqui no nome dela. E podem ver que tem um A aqui realmente a mais, tá? Eu vou apagar, vou consertar. Ops. Pronto. Já consertei. Não é automático que conserta aqui. O que vocês têm que fazer? Apertar aqui em Refresh, que vai atualizar a página. E aí, fiquem olhando aqui pra vocês verem a mágica. Prontinho. Já consertou. Então, sempre que vocês verem alguma inconsistência, algo que não tá batendo, uma digitação errada, um ano que não tá vindo, tá em branco e tal, volta lá no Manley e conserta, porque você preencheu alguma coisa errada, ou ele puxou alguma coisa errada, conserta, vem pra cá e aperta Refresh, que vai atualizar tudo certinho, tá? Outra coisa que você pode fazer também, é claro, é fazer a citação direta, né? No caso, é que são indiretas. Essa daqui é uma citação direta com aspas. Então, eu tô retirando exatamente o trecho de algum artigo e eu quero colocar aqui a referência dele. Mesma coisa, tá? Eu vou apertar aqui, eu vou achar o artigo. No caso, eu não sei de quem é essa fala. Eu vou pegar uma pessoa aqui qualquer, tá? Vou pegar esse daqui, por exemplo. E aí, o que vai acontecer? Se eu apertar aqui OK, ele vai ficar igual esse. Ao invés de eu apertar OK, eu vou apertar em cima daqui. E aí, sim, eu vou ter essa opção que eu posso escolher qualquer uma dessas coisas pra acrescentar na minha citação. No caso da BNT, quando você faz uma citação direta, você coloca a página do lado. Então, tá selecionado aqui Page, que é o que já fica selecionado normalmente. Aí, eu realmente tenho que olhar manualmente, né? Qual é a página lá no texto. Olhei aqui no menu, é a página 17. Tá bom, página 17, OK. Pronto, acrescentou. Autor, ano e página. Tudo certinho, tá? A terceira coisa também que vocês podem estar se perguntando é Tá, claro, mas e quando eu escrevo o nome do autor no texto? E eu só quero colocar o ano aqui do lado. Não faz manualmente, porque senão depois vai dar ruim nas suas referências lá embaixo. Você vem aqui, aperta inserir, escreve o nome da pessoa. Enfim, é esse que é esse daqui, tá? Que eu quero. Ao invés de você dar OK, você vai de novo apertar aqui em cima e vai selecionar essa opção que é esconder o nome do autor, tá? Suprimir, sei lá como é que fala esse português. O nome do autor. Vou dar OK e pronto. Ficou só o ano e não repetiu o autor de novo, né? Porque não faz sentido. Então, aqui de novo, já estou citando o nome do autor no meio do meu texto. Eu só quero colocar o ano. Eu só venho aqui, acho que eu quero. Então, aqui, Gibson. Aperto em cima. Suprimi o nome do autor. Pronto. Tá só o ano, tá? E aí, o último exemplo aqui pra vocês que eu vou dar é que também eu peguei essa informação. No caso aqui era a informação que eu falei daquele texto, daquele texto, não, daquele site que eu peguei. Então, essa aqui é a informação de um site. Mesma coisa, mesmo processo. Vou achar. Apertei. OK. Tudo aqui certinho. É isso. Ah, e antes de eu mostrar a mágica pra vocês. Se por acaso vocês quiserem editar, então, fiz errado a citação, ou tipo, fiz assim com o nome e queria que fosse só o ano, algo do tipo, é só você apertar em cima. E aí, ao invés de estar aqui em Inserir, quando você aperta em cima, ele muda pra Editar. Então, você aperta aqui e aí você edita. Então, se eu posso fazer isso com uma situação que já existe. Tá vendo? Não tem problema nenhum. E aí, se você quiser voltar pro jeito que tava, é só apertar aqui em Desfazer também ou Ctrl Z também funciona super bem. Tá bom? Então tá. Aí, vamos supor. Acabei de escrever meu texto. Agora vocês vão ver a Hora da Mágica, que é a hora que você teria que escrever aqui Referências e ficar 3 milhões de anos catando todas essas referências e dando Ctrl V aqui pra colar direitinho a sua lista de bibliografia, né? A Mágica é muito simples de fazer. Ó, você só vai vir aqui nessa mesma partezinha e você vai apertar em Inserir Bibliografia. Vocês estão preparados? Ó, 1, 2, 3 e... Tcharam! Automaticamente vai adicionar todas as suas referências bibliográficas na ordem certa, já na BNT, que é por ordem, enfim, de letra, né? Ordem alfabética. O que é livro vai ficar tipo livro. O que é site? Olha aqui, já faz direitinho igual a BNT. Disponível é em... Acesso é igual eles pedem, né? Enfim, tudo direitinho. Dá pra confiar 100%? Não. Dá pra confiar 100% que vai fazer direito, ordem alfabética e tudo isso. Mas não dá pra confiar 100% nas informações. Por que que não dá? Porque você tem sempre que preencher aqui certinho. Se tiver preenchido errado, aqui vai ficar errado. Mas o que que eu faço pra conferir isso? Assim que eu gero a minha lista de referências, eu dou uma olhada por cima, assim, eu vou olhando, tipo, ah, aqui tá certinha, tá certinha, tá certinha. Os negritos e tal, geralmente, se você escreveu certo, vai estar tudo certinho, tá? Aqui, por exemplo, tô vendo que esse nome da revista provavelmente não é diálogos separados, assim, né? Aí o que que eu faço? Eu volto lá, procuro aqui a revista, venho aqui, procuro aqui a revista, qual que é? Ó, no caso é essa daqui, tá vendo? Provavelmente, eu vou até abrir aqui pra ver, ela não se chama, ela não tem esse nome separado, enfim, eu vou vir aqui, eu vou conferir como é que é, e eu vou consertar, tá? Então, consertei, pronto, agora eu já, já, enfim, consertei, juntei o nome diálogos. Aqui não vai ser automático, como eu disse, você vai vir aqui e apertar refresh. Fiquem olhando pra onde? Cadê? Aqui, ó, fica olhando pra cá, vou apertar refresh, pronto, já juntou, tá vendo? Ele já lê que lá no Manley você arrumou, então aqui ele vai arrumar também. Vou continuar conferindo, ó, aqui, por exemplo, tá sem, é, provavelmente, não sei se é o volume, talvez seja o volume, tá sem volume. Se eu quiser colocar, vou lá no Manley, acho, e coloco. Se eu não quiser, eu posso simplesmente apagar, enfim, não sei se você vai ver, né, na sua universidade, ou no tipo de trabalho que você tá fazendo, se realmente precisa ter o volume ou não, se daí vai, enfim, do pessoal e do seu orientador, seu professor, tudo isso, tá? Aqui, por exemplo, realmente tá sem o ano, né, o ano que foi publicado isso. De novo, só ir lá no Manley, arrumar aqui, e apertar refresh, que vai atualizar de acordo com o que você, que vai atualizar de acordo com as informações que estão lá, tá bom? Então, essa é a grande mágica do Manley. E se você acrescentar algo aqui, por exemplo, vou inserir aqui alguma coisa qualquer, pronto, vou colocar isso daqui aqui, ó, já adicionou aqui tudo direitinho, tá vendo? Então, isso sim, automático, não vou ficar atualizando toda hora, colocou, ok, nossa senhora, já adicionou tudo direitinho aqui, tá? Então, é muito fácil, muito simples, é uma coisinha, se vocês quiserem deletar uma citação daqui, aí sim, é importante atualizar pra tirar, tá bom? Então, quando acrescenta, não precisa atualizar, ele acrescenta automático, mas se você quiser tirar, então, por exemplo, eu vou tirar essa do Clark, eu tirei isso daqui do meu texto, não sumiu daqui, eu vou apertar refresh, e aí sim vai sumir, tá? Então, é importante nessa hora de tirar uma citação, você dar uma atualizada, sempre dar uma atualizada, tá? Porque aí vai consertar todos os errinhos que tem. Faltando aqui pro Manley, a última coisinha que eu queria mostrar pra vocês também, que é uma coisa que geralmente, sei lá, às vezes eu quero mandar referência desse trabalho pra alguém, por exemplo, eu não preciso digitar a mão, ou ir lá no Google Acadêmico, como eu fazia antigamente, pegar por lá, consigo pegar aqui pelo Manley mesmo, é só você apertar com o botão direito no texto, ai, não tá apertando, é porque é apertar com o botão direito no texto, e vir aqui em copiar como citação formatada, tá? Vou apertar aqui, copiou, aí eu vou onde eu quiser, no Facebook, no WhatsApp, qualquer lugar, e dou um Ctrl V, e vai vir direitinho a citação. Então, se você, enfim, tiver fazendo um trabalho que você não queira, fazer isso tudo, nananã, de qualquer forma, só de fazer isso já facilita a sua vida, de você ter essa citação direitinha, formatadinha, tá bom? Então, enfim, qualquer coisa que você quiser pegar, aperta com o botão direito, é meio bugadinha, você pode apertar com o botão direito às vezes, mas eu acho que é coisa do meu mouse. Formatar, citação formatada, Ctrl V já tá aqui direitinho, como eu disse, tá? Então, enfim, sempre quando vocês quiserem pegar uma citação também direitinha, é só vocês darem esse Ctrl C e Ctrl V lá no Manley, tá bom? Lembre-se que se tiver ficado alguma dúvida sobre essa parte, ou sobre qualquer outra coisa do Manley, é só vocês me deixarem aqui nos comentários, que o último vídeo vai ser só tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, então esse foi o segundo vídeo do Manley, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam que o último vídeo, o terceiro, vai ser só tirando as dúvidas de vocês, e complementando algumas coisas que talvez tenha esquecido, enfim, que eu tenha percebido que não ficou tão bom, então é muito importante vocês me deixarem lá no Instagram, mas principalmente aqui no YouTube, quais foram as dúvidas, coisas que vocês não entenderam, coisas que eu não mostrei nesses dois primeiros vídeos, que vocês querem ver, que vocês querem saber, funcionalidades eras, ou seja, alguma coisa assim, então me deixem aqui nos comentários, que o terceiro vídeo vai ser só respondendo vocês, tá bom? Então espero que tenham gostado, um beijão e até a próxima!